Dona de uma vitoriosa trajetória em competições off-road, a Mitsubishi Motors do Brasil tem em seu DNA a competição. O sucesso e a qualidade na organização de várias competições em todo o Brasil, chegam agora a Mitsubishi Lancer Cup, o mais novo campeonato exclusivo da Mitsubishi Motors do Brasil. Feita para quem é movido a velocidade e adrenalina, a Mitsubishi Lancer Cup é a única competição automobilística do país a ser disputada na pista com carros com tração 4x4. A Mitsubishi Lancer Cup acontece no novíssimo autódromo Velotitá, localizado no interior de São Paulo, em Mojiguassu. Ele tem 3.430 metros de extensão e foi homologado pela CBA para receber importantes competições do automobilismo brasileiro. A bordo do Mitsubishi Lancer Evolution R, os competidores podem sentir toda a adrenalina de guiar o esportivo 4x4 de alto desempenho em um circuito exclusivo. Os carros são Lancer Evolution standards, a nível de mecânica, transmissão, sistema de freio e tudo mais. Eles têm a transformação tirando todo o peso possível, as coisas que não são necessárias e acrescentando o que a regra obriga com o equipamento de segurança. E o carro realmente é um carro com a capacidade técnica, com o sistema de tração nas quatro, o diferencial eletrônico central. Potência, conforto e tecnologia fazem do Mitsubishi Lancer Evolution R um carro completo, com excepcional desempenho para a competição em pista. Uma categoria que vem para ficar, o carro é muito gostoso, prazeroso de guiar. É uma categoria equilibrada, porque os carros são todos iguais, administrados pela própria Mitsubishi, carros da mesma marca, do mesmo motor, dependendo só dos pilotos poder fazer o trabalho de pista. E uma pista ainda maravilhosa, que é essa aqui, que está louca, muito bonita. Inspirada no lifestyle dos gentleman drivers, a Mitsubishi Lancer Cup é baseada no conceito seat and drive, em que todos os veículos são idênticos e possuem a mesma preparação. É uma competição que deriva de um desejo das pessoas terem igualdade de condições e que, infelizmente, a Mitsubishi está proporcionando isso para todos aqueles que gostam do verdadeiro automobilismo. É só colocar o capacete, apertar o cinto e acelerar. Depois que você começa a andar, parece que desliga tudo. Parece que sai toda a tensão e você se concentra lá no que você tem que fazer e acabou. São duas provas com duas etapas cada na temporada 2012 da Mitsubishi Lancer Cup. Cada prova tem 25 minutos, mais duas voltas. Então, nós fazemos uma prova pela manhã e uma prova à tarde, com inversão das oito primeiras posições. Os oito primeiros da primeira bateria invertem. Então, o oitavo colocado passa a ser o primeiro na largada da segunda bateria. Na sexta-feira, são realizados os treinos livres e, no sábado, a classificação seguida das duas provas. A primeira etapa foi marcada por muita velocidade e disputas emocionantes. Temos aqui o pole position da primeira prova da Mitsubishi Lancer Cup. Sem dúvida, é o lugar onde todo mundo queria estar. Então, é mais fácil. É muito bom fazer a pole position, sem dúvida. Por outro lado, tem uma responsabilidade grande. Bruno Mesquita está competindo pela primeira vez e já conseguiu um lugar no pódio. O que você fez de especial ali na hora da competição? Olha, me concentrei muito antes. O nervosismo estava muito grande. Deu tudo certo. Um ótimo resultado. Estou muito feliz. A corrida foi muito boa. O lugar é maravilhoso. O carro é demais. Só comemorar. Um dia muito feliz. Os carros já estão alinhados. Chegou o momento de saber quem vai levar a melhor na segunda prova do dia. Você largou em sétimo, conquistou em do segundo lugar. A gente viu uma ultrapassagem, uma briga ali na largada, que pra gente é muito emocionante de ver. Mas sempre tudo muito saudável. É, não. Lá dentro, então, é mais emocionante ainda. Estou muito feliz. Foi bem legal o resultado do fim de semana. Esse é um momento muito especial. O Léo Burt é o primeiro campeão do primeiro circuito exclusivo do Lancer Evolution. O primeiro no mundo. Como é que você está se sentindo? Foi show, né? Acho que... Eu nunca tinha chegado no Mitsubishi na minha vida. Hoje foi a primeira vez. Ele deu sorte pra mim. Então, é um baita carro, um baita autódromo. Essa vai ficar na memória. Vai ficar guardada na cabeça por um tempo. A próxima etapa da Mitsubishi Lancer Cup 2012 vai ser no primeiro dia de dezembro. Fique ligado e não perca as emoções da Mitsubishi Lancer Cup. A nova competição da Mitsubishi que coloca você a bordo do carro, que é o mito das pistas. O evento foi maravilhoso, muito bom e com certeza nas próximas vamos estar aqui disputando com esse pessoal. Ele foi o escolhido pra testar a L200 Triton Savannah 2013. E o local que ele reservou pra essa aventura é o interior do Brasil. 2.300 quilômetros no circuito dos Diamantes e parte da Estrada Real. Fernando Paiva voltou cheio de riqueza na bagagem. É um prazer falar com você, Fernando. Obrigado. Diretor de redação da MIT Revista, Fernando Paiva e o fotógrafo Gilbert Ridaka deixaram o asfalto de São Paulo pra trás e partiram em direção à cidade mineira de Diamantina. Toda vez que você deixa a cidade e cai aí no interior desse Brasilzão, você sempre vai encontrar gente muito interessante, coisas muito engraçadas. Mas isso sem falar, obviamente, das paisagens maravilhosas. Para chegar à bela Cachoeira do Telespro, no distrito de Comendador Mata, a dupla contou com as características off-road da nova L200 Triton Savannah. Vários carros atolam lá, entendeu? É um lugar de areia muito fina, muito fina. Porque é areia de fundo de rio. Mas eu, além de engrenar a tração 4x4 no carro, obviamente eu me precavi. Botei a reduzida, que aumenta demais a força do carro. A savana, nessa hora, ela vira realmente um trator. Joguei a segunda marcha, porque você nem precisa usar a primeira. E aí já entrei na praia pra sentir, entendeu? A savana também tem uma coisa, ela tem o snorkel. Então ela capta o ar lá em cima. O que permite hoje que você atravesse um curso d'água de até 80 centímetros de profundidade sem o menor problema. Ela entra dentro do rio, entendeu? E é só acelerar que ela passa. No dia seguinte, Baiva e Gilbert seguiram viagem rumo à cidade histórica do Serro. O Serro é uma cidade muito importante em Minas Gerais, pelo fato de ter sido muito importante na época da mineração do ouro. Então tem um casario colonial, umas igrejas todas preservadas, que vale a pena conhecer. Tem um queijo muito bom. E é um lugar pra quem quer sossego e cachoeira. Mas para chegar a este paraíso, o caminho reservou alguns obstáculos. Fernando, agora eu queria usar até uma expressão sua, dirigir como se estivesse em um cânion. O que quer dizer isso, Fernando? Era a velha estrada de terra, estrada real, que eles foram patrolando, passando trator, passando patrola, passando patrola. E, obviamente, a estrada foi baixando. Isso fez com que você dirija hoje com barrancos que chegam a 5, 6 metros de altura, entendeu? E não tem acostamento. Mal passam dois carros. Foram quatro dias percorrendo o interior de Minas Gerais e colecionando boas lembranças. Aí a gente chegou em São Gonçalo, Rio das Pedras, que é outra cidade nesse caminho, na estrada real. E tem uma venda lá, entendeu, onde o sujeito tem uma série de cachaças com nomes exóticos. Isso é, para quem coleciona cachaça, conhece, que é providência, atitude. Então o cara chega lá e fala assim, hoje eu não vou beber, hoje eu vou tomar uma previdência, entendeu? Hoje eu vou tomar uma atitude. Aí vira para o cara e fala, ô Zé, vê aí uma atitude para mim. O cara vai lá e serve a atitude. Ao final de 2.300 quilômetros percorridos, a dupla trouxe muitas histórias na bagagem e comprovou todo o espírito aventureiro da nova L200 Triton Savannah 2013. A L200 Savannah, ela é um projeto inteiramente nacional. Não existe Savannah no mundo, tá? Isso foi um projeto desenvolvido pela Mitsubishi Motors do Brasil. É um carro para quem gostasse mais de aventura. Essa nova geração, o carro está super confortável, super bem acabado.